Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Olha a trança que nós vamos aprender hoje Uma trança super romântica, de coração Pro dia dos namorados que tá chegando E aqui também uma outra sugestão Vou pôr a foto aí pra você Não esqueça de deixar o seu positivo aqui embaixo De compartilhar o vídeo, de comentar Pra você que tá chegando agora, um super beijão Seja muito bem-vindo e configure o canal Pra receber o vídeo novo todo sábado E não sai daí não, que eu tô voltando já já Essa repartição é aqui Do nariz até a nuca Eu dividi em duas partes iguais Vou pegar uma das partes E fazer uma divisão de meio coração Da mesma forma que você puxou aqui o cabelo Em linha reta e repartiu Ficou um risco Puxar assim ó, a metade de um coração Repartir o cabelo Fazendo meio coração aqui ó Eu quero fazer de forma que vocês consigam enxergar Então eu fiz o desenho de meio coração Ó, segura Então essa parte aqui do meio eu vou prender Lá do outro lado E ó, pra vocês enxergarem direitinho Ficou a metade de um coração Tá? Agora nós vamos trabalhar Primeiro uma mecha Depois a outra Olha, eu quero que você enxergue bem Onde que a gente tá começando Ó, essa risca Começa lá do nariz E aqui é a primeira parte Do coração A primeira metade do coração Eu tirei Aqui da primeira Aqui do comecinho do coração Ó, tirei um triângulo De mecha E vou começar Uma trança De três pontas Invertida E eu vou começar Ela aqui pra cima Porque a metade do coração Vem primeiro assim Pra depois descer Certo? Então eu vou fazer Esse contorno Com a trança Então eu vou começar Aqui ó A trança Invertida Onde eu vou embutir Só aqui da frente Ó, da testa pra trás Fazendo com que a trança Contorne Ou formando A metade do coração A metade do coração Percebe que eu estou Direcionando a trança No formato do coração Terminada a parte de fora Do coração Nós vamos fazer Essa parte interna Que separamos Da mesma forma Que a primeira Eu pego Uma mecha E vou fazer Uma segunda Trancinha Também de três pontas Também invertida Contornando O coração Na parte de dentro Daquela maior Direcionando ela Pra cima E esta daqui Eu vou embutir De cima pra baixo Assim ó Não estou embutindo Dos dois lados Puxando bem Porque eu vou subir E eu vou subir E eu vou abrir E eu vou abrir E eu vou abrir É difícil ficar com as mãos aqui sem atrapalhar vocês aqui, ó. Tô me esforçando ao máximo. Olha, peguei outra mecha, embutir e vou continuar a tancinha de três pontas fazendo o arco. Agora eu começo a direcionar ela pra baixo, embutindo agora dessa parte daqui, do lado de dentro. Música E o lado do coração aqui dentro também, embutindo do lado de fora na horizontal e do lado de dentro na vertical. Música Terminei de embutir. Embutir, eu continuo a trança até terminar o cabelo. Aqui nós temos as duas metades do coração. Uma fora, outra dentro. E a continuação aqui das trancinhas que depois nós vamos fazer o acabamento, que dá pra fazer vários acabamentos aqui. Eu vou fazer agora exatamente a mesma coisa do outro lado. A trança maior do lado de fora e depois a outra menor do lado de dentro. Bom, eu vou fazer agora a outra parte desse coração. Três mecha, três mecha, invertida. E enquanto eu faço isso, eu vou mandar beijo. A hora do beijo hoje é internacional. Hora do beijo. Vai para Nicole Santamaria da Colômbia. E Rosana dos Santos e Emanuele, Palência Espanha. Mis amigos e amigas, peluqueiros, ninhas, mamás. Um beijo muito grande. Graças por ver os vídeos e saludos de Brasil. Também para a Júlia Isabel Tabaré Oliveira. Ela é de Portugal. Júlia, um beijão pra você. Muito obrigada por assistir e comentar os vídeos aqui. Gente, a nossa trança coração fica mais ou menos assim. Tá vendo? Dois corações, um dentro do outro. Ah, eu achei lindinho. Fala sério. Essa parte, o acabamento, você pode começar a trançar de quatro e prender duas. Aqui, ó. Faz um elástico e solta. Fica como se fossem duas marias chiquinhas. Uma de cada lado. Aqui assim, ó. Prender aqui e prender aqui com elástico de silicone. Você pode também prender tudo aqui em cima. Ó. Fazer um rabinho e deixar as trancinhas pra baixo. Ou pode fazer o rabinho e soltar essas trancinhas. Ficar como um rabinho de cavalo. Então, tem vários acabamentos aqui. Eu vou fazer uma trança de quatro mechas com essas quatro tranças. E nesse outro exemplo aqui, eu fiz mais de duas tranças. Eu fui repartindo as partes e fazendo e contornando a metade do coração de um lado e metade do outro. E aqui, deu quatro corações, ó. Um, dois, três, quatro. Essa é uma outra ideia também. Então, só com um, dois. Ou aqui, você vai fazendo quantos corações você quiser. E essa daqui é a ideia que eu falei de prender tudo. E soltar aqui o rabinho de cavalo. Bom, fica aqui a sugestão pro dia dos namorados. E comente aqui o que você gostou dessa trança. O que você faria diferente. O que você quer ver aqui no canal. Que isso é muito importante. Eu agradeço muito a sua presença. Um beijo. Super beijão. E até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto